Tem vezes que a gente se mete em umas enrascadas que até eu não acredito E dessa vez nós fomos longe, uma viagem E nessa viagem o nosso propósito vai ser inusitado Nosso propósito é resgatar dois carros abandonados Dois carros de uma vez só Porém um desses carros está numa situação deplorável muito pior do que a gente imaginava E eu acho que a gente vai ter que abandonar o que já está abandonado Será? O que vai acontecer? O negócio vai ser feio Acompanhe a gente nesse episódio, nessa aventura cheia de adrenalina e incertezas Aê galera, pensa só na viagem Ainda falta uma hora e a gente já rodou uma hora e meia Rodamos uma hora e meia e ainda falta quase uma hora Para chegar no destino O que será que a gente está indo buscar? Beleza? Beleza E aí Nildinho, depois de... Boas horas de viagem... Boas horas de viagem... Chegamos ao topo do... Cristo Rio... É o Redentor... Cara, olha o céu limpinho mano, que evento maravilhoso Vamos ao Morro do Corcovado Morro do Corcovado... E aí irmão? E aí, tudo certo? Beleza? Esse cara é simpático com aquelas câmeras Você é youtuber também mano? Eu vou fazer um pouquinho mais para frente E aí, o que você tem para a gente? Cara, eu tenho dois projetinhos top para vocês Dois mano? Como assim dois velho? O trabalho vai ser grande São carros assim que a galera gosta de ver? Com certeza, com certeza e a realidade de ver na rua Quem tem, gosta Olha, a gente teve que vir longe, tá? Quem tem não abre mão Eu falo, os melhores carros nós encontramos nesses locais Longe de São Paulo Longe, longe Oi rapaz, a gente está fazendo uma trilha aqui, ó Para achar o carro Fizemos uma trilha de carro Agora é uma trilha a pé para achar o carro Oi Nildinho, olha lá mano, estamos indo, estamos no meio do mato, Nildinho Que ar puro E aqui, ó O negócio está em uma passagem secreta, velho Olha lá, Nildinho, estou gostando do negócio aqui, Nildinho Será? Bora ver? Vamos abrir as portas da esperança Será? Eita, uuuh, eita preula Capô fica cavado Nossa Oh my gosh Esse daqui está ruim, velho Olha isso Olha, que antiga Dá para ver até que o Santos é campeão de 97, tá? Nossa O bagulho tem o adesivo do Santos, mano Sem erro Nossa, velho Olha isso Esse aqui vai ser banho, hein? Esse aqui está podre, mano Tá me mexendo E o mais brabo de todos é isso aí, ó Olha Oh, e o Monza, velho O Monza está inteiro, hein? Oito, tá Está inteiro Isso aqui está parado ao contigo, Kika Cara, digamos que o Monza por estar na frente tem uns 12 anos, aproximada Doze anos aqui Doze anos tranquilo, fácil, sem mexer nem nada E esse daqui deve estar uns 10 Esse aqui deve estar uns 10 Porque meu tio veio de Minas Para visitar a minha avó, que é a irmã dele Então ele acabou vindo para cá E aí foi um puta de um trabalho para trazer esse carro de novo O Monza está bem inteiro, hein? É que esse daqui, quando eu comecei a trabalhar, eu tive vontade de andar nele Lá em 2016, 2017, quando eu decidi começar a trabalhar, eu quis usar ele Aí eu comecei a fazer a parte interna dele Então eu abri, passei um aspirador de pó ali, só para dizer que tinha Entendeu? Só que aí está meio difícil, porque dá muito trabalho Aí eu falei, ah, vamos lá, vamos acabar ficando aí E tem um dia, tá tudo certo? Dá certo, e aí, ó Deu certo no dia Bicho deve ter, mano Aqui? Não, no carro Aqui, ó, ali está aberto, ali está aberto, mano Se não tiver 3 ratos, eu nem levo Que isso, cara Garante que deve ter, mano Garante que deve ter rato? Eu tenho certeza Rato, barata Raposa, sabe? Raposa Raposa, fofo Ó as patinhas, mano, você quer patinha do quê, velho? É para ser de gato, espera o Rio, hein? Para não ser tão perigoso Algum deles anda, mano? O Monza e o que é que ande? É, esse aqui não, né? Com certeza não Esse aqui esquece Eita preula Uma aranha gigante, mano Tá morta? Nossa, velho, olha Olha essa aranha, mano Mano, o Nil de Escalo está podre, mano Era martelado Eu cortando Aí Pronto Nossa, está parado um pouquinho de tempo Só, tá? Olha as aranha aí, velho Nossa Cheio de aranha ali, mano Pulando nas coisas Olha O bicho vindo nas canelas E o cara de chinelo Olha a sua Aranha no seu chinelo Do seu pé Subindo na sua canela E aí, Nil de É sempre uma nova surpresa, né? Nunca é tipo Ah, chega e pega Nunca é Vai ter que empurrar Não tem graça Mano, não tem Não tem Não tem o que fazer Vai ter pronto Você prender nele Vai arrancar fora, mano Se colocar no pneu Mano, eu não sei se arrancar não, cara Engarra ele aí Na caixa de roda? Ele não vai curar Se encaixar, aí já era Já era, deixa assim Que eu vou puxar ele arrastado Não precisa nem soltar o freio É, galera Esse aqui não vai ter condições Se eu levo isso aqui O Nil de um pede demissão Esse aqui não tem jeito Todo poder lá Todo, todo, todo Infelizmente Isso aqui Não é nessa praia Então eu não vou meter Até porque aqui Não tem solução Ele vai muito grande Muito grande Então já era Mas o Monza está top O Monza está top Olha aí, galera Nossa, ele rodou já travadinho Como é que não é que o negócio é destravar isso aqui? Monza Está alinhado, né? Está alinhado, Monza, né? Está bonito Está alinhado não tanto Tem, eu não vi nada Na porta ali do lado de lá Eu vi só do outro lado Mas está de pintura parece que está inteiro Pelo menos não tinha nem queimado Não tinha nem queimado Onde está alinhado Onde está alinhado Aqui destravou as duas rodas Para nós Olha o cara que fez o milagre O Nil de um dia estava desde as nove e meia tentando Olha aí, galera Está aqui dentro Já deu para puxar no guintinho ali Bem mais fácil Depois que destravou as rodas Como eu tive que ajudar a empurrar Não deu para filmar Mas olha aqui, ó Queimado, mano Olha aí, ó Coisa que não dava para ver Queimado Ó Com a poeira não dava para ver Mas depois, ó Queimado, queimado, mano E está muito mais queimado que no meio Isso aqui vai ter que pintar E agora, rapaziada? Será que tem mais queimado? A questão é essa Porque só que estiver queimado A gente consegue resolver Agora, se tiver aqui E a tampa também Aí o buraco é mais embaixo Mas aqui está com muita cara A gente está queimado também, ó Muito Ixi, está queimado, ó Aí, galera Se liga só no manual, ó O Niludinho achou O manual do carro Olha aqui as revisões E a data Nossa, cara Nossa, Niludinho Olha aqui as revisões, mano Uma revisão em 15 do 4 de 87, mano A outra revisão em 5 do 1 de 88 E a outra revisão 24 do 11 de 91, mano Caraca, que da hora, mano Olha isso aí, cara Mais de 30 anos, mano Nossa, o manual está muito inteiro Olha, galera Muito inteiro Não tem um amarelado Não tem um rasgo Incrível Incrível, incrível 30 do 11 de 98, mano Deveje à Vocês acham que nós acertamos em trazer o Monza e deixar o Chivete? Vocês acham que tinha jeito de Chivete? Manda sua opinião aí nos comentários. E para começar a mexer no Monza, que o nosso propósito é deixar esse Monza bonita, deixar esse Monza top, a gente vai ter que descobrir tudo que tem de ruim nele. A gente já viu algumas coisas, mas deve ter muitas outras coisas, principalmente por baixo da sujeira. Então nós vamos começar pela parte da higienização. Nós vamos limpar, vamos desmontar, vamos limpar de novo, para deixar tudo bem limpinho, cheiroso e desinfectado. Música 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 E nessa higienização nós vamos utilizar na linha da proteção. Caso você queira comprar os produtos, eu coloquei o link dos produtos aqui na descrição com o melhor preço da Shopee. Então aproveita aí que você vai comprar nas melhores condições. Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, eu acabei de achar uma máquina de alta pressão da Karcher com baita desconto na Shopee. Se vocês quiserem aproveitar e comprar logo a máquina de alta pressão que você precisa, o link está na descrição e está bem, mas bem barata mesmo e com frete grátis. Se inscreva no canal. 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 E olha só a diferença de um banco sujo para um banco limpo. Bonito, né? Legal. Curtiu o resultado? Gostou? 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 E as caixas de rodas nós vamos limpar com a casadinha da Protelink, que é o Ativ 400 e o Muti 200. Gostou? 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 E aí E aí E essas rodas elas deram trabalho Eu nunca peguei um carro tão travado E agora nós vamos descontar a raiva Arrancando essa sujeira aqui na força bruta 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 E aí Vamos lá. 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 Abraço, até mais e valeu.